Um vídeo vai viralizar principalmente por conta da qualidade dele. E a qualidade, nesse caso, eu não estou me referindo a fazer um vídeo com a qualidade perfeita, em 4K, com a imagem mais cristalina do mundo. Para o algoritmo do TikTok, um vídeo de qualidade alta é um vídeo que retém a maioria das pessoas do início do vídeo até o final dele. E existe um motivo muito simples para isso acontecer. Um vídeo com alta retenção prende a atenção das pessoas dentro do TikTok por mais tempo e quanto mais tempo a pessoa fica no TikTok, mais anúncio ela vai ver e mais dinheiro o TikTok vai ganhar. Outro fator que faz o vídeo viralizar, além da retenção, é o engajamento do vídeo. Quanto mais engajamento um vídeo tem, mais ele tende a viralizar. Também muito simples. Mas não é todo engajamento que vale a mesma coisa. Alguns engajamentos valem mais que outros. Esse aqui, inclusive, é o ranking dos engajamentos. Em primeiro lugar, a gente tem os compartilhamentos. Compartilhamentos para fora do aplicativo valem mais do que compartilhamentos para dentro do aplicativo. E também dentro de compartilhamentos, a gente também considera quando as pessoas usam o seu vídeo para fazer duetos ou para fazer costurar do seu vídeo. Em segundo lugar dos engajamentos, a gente tem os salvamentos. E aqui dentro de salvamentos, a gente tem os salvamentos do seu vídeo nos favoritos e o áudio do seu vídeo nos favoritos também. E os salvamentos do vídeo valem mais do que os salvamentos do áudio. Inclusive, as pessoas usarem e salvarem o áudio de um vídeo é o grande catalisador das trendes virais. Em terceiro lugar, vem os comentários e em quarto as curtidas. Outro fator importante para viralizar no TikTok é o tema do vídeo. Naturalmente, se o seu vídeo for sobre um tema que poucas pessoas têm interesse, ele vai ter menos chance de viralizar. Agora, um vídeo sobre um tema que muita gente tem interesse e tende a ter mais facilidade para viralizar. Além do tema, outro ponto muito importante no quesito viralizar é como você entrega esse vídeo. E aqui dentro de entrega, a gente tem roteiro, edição, linguagem, basicamente tudo relacionado ao vídeo em si. A entrega é muito importante porque um vídeo entregue de forma interessante vai ter muito mais chance de viralizar do que um vídeo entregue de forma chata. Inclusive, o jeito que você entrega o vídeo, às vezes, vai superar até o tema dele. Com certeza, no seu tempo de escola, você deve ter tido ou tem algum professor ou professora que dá aula ou dava aula de um jeito super interessante que você estava sempre querendo assistir aquela aula. Às vezes, você nem gostava da matéria, mas o jeito que o professor ou a professora dava aula ou dá aula é um jeito tão legal que você está sempre ali querendo prestar atenção, está sempre aprendendo coisa nova. E no TikTok é a mesma coisa. Você entregar um vídeo de forma interessante vai te ajudar muito a chamar a atenção das pessoas e, consequentemente, viralizar. E por último, mas nem por isso menos importante, e na minha opinião, na verdade, esse é o fator mais importante para viralizar, os primeiros 2 a 3 segundos do seu vídeo. A introdução, o gancho. Exatamente, os primeiros 2, 3 segundos do seu vídeo vai ser crucial para definir o sucesso ou o fracasso do seu vídeo. Porque você pode ter o melhor vídeo do mundo nas suas mãos que se os primeiros 2, 3 segundos do seu vídeo não chamar a atenção das pessoas e convencê-las de assistir o resto do seu vídeo, ele vai flopar. Se o seu vídeo começa fraco, já era, filhão. As pessoas vão pular o seu vídeo sem dó. E lembra que eu falei que para o vídeo viralizar ele precisa ter retenção alta? Se o início do seu vídeo é fraco e muita gente pula ele logo no início, a retenção dele vai acontecer o quê? Vai lá embaixo, a retenção baixa, igual a flop. Sempre dá uma atenção especial no início do seu vídeo, porque se for fraco, o resto do seu vídeo não vai valer de nada, vai ser perda de tempo. E como prometido, vamos para as 3 super estratégias para você viralizar no TikTok. E vale ressaltar que essas 3 estratégias funcionam muito bem, tanto no Instagram Reels, quanto no YouTube Shorts também. A primeira estratégia é o surfista do hype. Como eu acabei de falar, o tema do seu vídeo é um fator muito importante para definir o potencial viral dele. E a estratégia de surfar o hype consiste em você usar um tema que está muito em alta na mídia a seu favor para viralizar. Pegar um tema que está na boca do povo, estrategicamente fazer um vídeo sobre isso, e surfar o hype do tema para conseguir visualizações em cima disso. Foco no e-estrategicamente, porque tem alguns pontos que você tem que levar em consideração quando for usar a estratégia do surfista do hype. O ideal é que você use o assunto em alta para introduzir algum outro assunto que é relevante para o seu nicho e para a sua audiência. E é importantíssimo que você sempre relacione o tema em alta ao tema do seu nicho, porque senão você vai acabar se tornando um perfil de fofoca só fazendo vídeo sobre tema em alta, só porque quer pegar viu em cima do tema em alta. Agora, você usar o tema em alta como um chamariz da atenção das pessoas e depois introduzir um tema relacionado ao seu nicho, vai naturalmente aumentar o seu alcance, porque você está falando sobre um tema em alta, um tema que muita gente está interessada, mas ao mesmo tempo vai te atrair os seguidores corretos, porque as pessoas não vão te seguir por conta do tema em alta, e sim por conta do tema relacionado ao seu nicho que você introduziu a partir do tema em alta. Isso é muito importante, porque se você não relaciona o tema em alta com o tema do seu nicho, você acaba trazendo um público que não é o ideal, não é um público que está interessado realmente no seu nicho. Vou te mostrar aqui agora um exemplo na prática meu, que eu usei um tema em alta, como chamariz e relacionei ao meu nicho, e fiz um vídeo de 2.7 milhões de views, e trouxe muitos e muitos seguidores interessados no meu nicho, que é crescer, viralizar e ganhar dinheiro com o TikTok. Se liga. Quanto dinheiro o Luva de Pedreiro ganharia com as views que ele tem no TikTok? O TikTok paga mais ou menos 15 centavos para cada mil visualizações. E o Irã Luva de Pedreiro tem mais de 2.5 bilhões de views. Antes de contar o total, só segue o perfil se você quer aprender a crescer e monetizar o TikTok. Ele ganharia um pouco mais de 384 mil reais. Na época que eu fiz esse vídeo, estava rolando uma treta gigante entre o Alan Jesus, que era o empresário do Luva de Pedreiro, e o Luva de Pedreiro, e estava todo mundo falando sobre isso. Eu fui malandro, usei esse tema para introduzir algo relacionado ao meu nicho, e consegui várias e várias views e muitos e muitos seguidores por conta desse vídeo. A segunda estratégia é super simples, mas muito eficiente. Se você fizer ela conscientemente, de forma correta, você vai explodir, não tem jeito. Inclusive, essa estratégia é o rito mais garantido de se crescer no TikTok. A estratégia de surfar o hype é a estratégia que você geralmente viraliza mais fácil. Essa segunda é a estratégia mais garantida de se crescer e ganhar seguidores consistentemente. A terceira é a estratégia com maior potencial viral de explodir milhões de views, mas é uma estratégia que você talvez não consiga usar todo dia. A segunda estratégia, eu estou falando da modelagem viral. Nessa estratégia, você vai fazer uma pesquisa dos temas e vídeos mais virais do seu nicho, mas não somente os vídeos e os temas mais virais. Além dos temas e os vídeos, você vai pesquisar os formatos que viralizam com mais frequência no seu nicho. Porque você vai basear os seus vídeos do dia a dia nesses vídeos que você pesquisou. Você vai usar eles como inspiração. Principalmente os temas, os formatos e as introduções, ou seja, os inícios desses vídeos. Justamente porque se esses vídeos já viralizaram, eles viralizaram porque eles agradaram o público do TikTok. Como são vídeos do mesmo nicho que o seu, a grande probabilidade de você fazer um vídeo parecido com aqueles, agradar o mesmo público é grande. Então, se já viralizou, você faz algo parecido, você aumenta a chance de você fazer um vídeo que viraliza. Você pode, inclusive, também pesquisar vídeos do seu nicho em outras línguas. Porque, às vezes, você encontra vídeos em outras línguas que deram certo e nunca ninguém aqui no Brasil fez e você é o primeiro a fazer algo daquele tipo. E aí, você pega um mar azul, né? Sem concorrência. Uma outra maneira um pouco mais avançada de usar a técnica de modelagem viral é você basear os seus vídeos em vídeos virais de outros nichos também. Por exemplo, você vê uma pessoa de outro nicho que pegou um timeout e adaptou para o nicho dela e você pode fazer uma adaptação parecida para o seu nicho também. Ou o jeito interessante que alguém iniciou o vídeo para um outro nicho que você pode adaptar o mesmo início para o seu nicho. Só para deixar claro, eu não estou falando para você sair por aí plagiando o vídeo dos outros palavra por palavra. Não quero ver seguidor meu por aí plagiando os outros descaradamente. Inclusive, se você ainda não deixou o like e seguiu o canal, esse é um excelente momento de você fazer isso. E daí você garante que você vai receber meus vídeos sobre viralizar e ganhar dinheiro com TikTok e Instagram Reels. Olha aí um exemplo prático de um vídeo meu que bateu 8.5 milhões de views usando a estratégia de modelagem viral. Eu não posso mostrar o meu vídeo porque ele tem música e vai me dar problema de copyright, mas eu vi um vídeo gringo que deu 2 milhões de views falando sobre um tema que até então não era um tema tão em alta no Brasil. Eu achei interessante o jeito que ele abordou o tema e pela minha experiência eu sabia que aquele tema ia começar a bombar no Brasil em breve. Fiz algumas adaptações da ideia do vídeo dele para fazer sentido para o meu nicho. O resultado está aí, um vídeo com mais de 8 milhões de views monetizados. Para você ter uma ideia, eu ganhei mais de 3 mil reais só com esse vídeo. Usando a estratégia de surfista do hype mais modelagem viral. A terceira estratégia você não vai conseguir usar sempre, mas ela vai te dar um potencial viral estratosférico. Ela é uma estratégia mais 8 ou 80, então ou ela dá muito certo ou ela não dá nada, mas quando pega legal ela pode explodir o seu perfil do dia para a noite ou da noite para o dia. A estratégia das trens virais, mas vem comigo que tem algumas regrinhas para você usar ela da forma mais efetiva. Igual a estratégia de surfar o hype, nas trens virais você também precisa adaptar a trend para o seu nicho, senão não vai fazer sentido. Por isso nem todas as trends você vai conseguir aproveitar. As que der para você adaptar para o seu nicho, você aproveita e adapta. As que não der, paciência não vai dar para fazer. Se liga nesse exemplo prático aqui. Esse perfil aqui é o perfil de uma menina, mas é focado no cachorro dela, no pet dela. Ela pegou uma trend que estava bombando muito, adaptou para o nicho dela, que era sobre o pet dela, sobre o cachorrinho dela. E olha o resultado, mais de 100 milhões de views e mais de 200 mil seguidores novos e está se tornando um dos vídeos com mais curtidas do Brasil. Então esse é o poder das trens virais. Muitas vezes você vai fazer e não vai dar em nada. Vai ficar ali um vídeo que às vezes até flopa. Só que quando pega, pega legal. E geralmente as trens são rapidinhas, são facinhas de fazer, então geralmente vai ser um vídeo que você não vai ter que botar muito esforço em gravar, em fazer e que pode dar um resultado estratosférico. Não esquece de seguir o canal e conferir a forma viral da X para aprender a viralizar e ganhar em dólar com os seus vídeos.